Eu comecei a fazer uma coleção de lugares que eu já fui. Puerto Vallarta, Lake Tahoe, Sacramento, Napa Valley, Hilton Head Island, Puerto Rico, Canadá, California e assim por diante. Meus clientes ali também. Falta muita coisa, tipo, todas as viagens que eu fiz no Brasil, pra Índia, pra fora, mas eu vou começar a colocar. E eu tenho vários vídeos que eu vou colocar pra vocês logo. Eu parei um pouco, gente, porque meu trabalho tava alucinante. Eu tava trabalhando, assim, tipo, 12 horas por dia. Foi tenso. Então, vocês me desculpem. Agora eu tô no meu novo apartamento aqui, vocês podem ver que tá uma bagunça aí. Não quero nem mostrar muito pra vocês. Mas me desliguei do mundo um pouco por causa do trabalho. Mas agora a gente foi bem sucedido lá no que eu tava fazendo. Deu certo, graças a Deus, e tá bem. Uma outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, um pouquinho, é que aqui nos Estados Unidos tem uma febre de vitaminas. E no começo, eu vou falar sobre duas coisas hoje. Café e vitaminas, tá? Então, assim, ó. Deixa eu virar a câmera. Então, essa é a minha farmacinha. Eu tenho vitamina A, eu tenho vitamina B6, eu tenho vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E. Masculino, mas não, né? É testosterona booster, ok, guys? Eu não tô precisando disso ainda. Isso aqui é só um monte de vitaminas na dosagem pro homem e tal. Ou é um jeito que eles fazem pra vender. Chondroitina, porque eu jogo tênis, é bom pras articulações e juntas. Ômega 3 de óleo de peixe. E o mais importante, que é o ômega 3 de krill. Tá? Então, o que a gente fala sobre isso? Aqui tem essa cultura do pessoal tomar. E eu, eu sei de estudos que dizem o primeiro. Ah, você não vive mais tempo por tomar vitaminas. Tudo bem, eu não discordo. A gente sabe que talvez a diferença de longevidade não seja grande. Mas o que eu tava discutindo com um amigo meu que é doutor é o seguinte. É a qualidade de vida. Não adianta você viver 70 anos lá, super doente. Ou viver 70 anos ainda funcionando, né? Com tudo em dia. Outra coisa é o seguinte. Tem muitos estudos que apontam pro fato de que se as vitaminas não vêm da origem do alimento. E que passa por todos os processos, né? Desde a salivação, a digestão. Elas não são tão eficientes. Bom, eu posso dizer uma coisa pra vocês. Que não é sobre estudo, mas é que eu senti. Como eu tenho uma carga de trabalho muito grande, cara. Muito estressante. O estresse faz você produzir cortisol, esse monte de coisa. Algumas das vitaminas que eu tomo, elas me ajudam muito. Primeiro, é... Raiz turmérica. Cara, ela dá um boost de energia muito mais forte que o café. Muito mais forte que o café. É impressionante. Faz você se sentir muito bem. Pra quem trabalha muito, pra quem precisa de energia. É uma dica. Raiz turmérica. Aquele pozinho amarelo. Segunda coisa é a vitamina C, cara. Todo dia. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu fiquei gripado. Eu geralmente não fico muito doente. Eu sou que nem o meu pai. A gente não fica doente. Eu tive um lance aí de pedra no rim e tal. Porque aqui a gente tem uma alimentação muito carregada em nitritos e outras coisas. Mas fora isso, eu não fico doente. Então, vitamina C faz muita diferença. Vitamina D, cara, é uma incógnita, né? A gente nunca sabe. Mas tem um médico no Brasil aí que tá bem famoso. Que tá fazendo muita crítica a tudo que se sabe de medicina. Que ele fala o seguinte. Vitamina D você pode tomar até 8 mil UI. Que é unidades por medida, né? Que é muito grande. E aí você precisaria só de 15 minutos de sol. Só que uma coisa, né? Se você tomar a vitamina, se expor ao sol e tomar banho, não adianta. Por quê? Curiosidade. A vitamina D, ela é processada, né? É que tem dois tipos. A D3 e a D2. A D3 é a que ela é metabolizada e transforma em D2. Uma coisa assim. Eu não sou muito fera nessa parte de metabolismo, tá, cara? Mas é o seguinte. Ela vai pra pele. Da pele, ela entra num processo com o sol. E aí ela é absorvida de volta como D2. Só que você precisa ficar duas horas sem molhar, sem lavar. Porque isso interfere no processo. Então é isso. Então tem essa indústria aqui nos Estados Unidos. Só que aqui é muito barato. Nos Estados Unidos você paga, tipo, todas aquelas ali. Acho que eu gostei, assim, a tipo uns 60 dólares. E ajuda, cara. Ajuda em tudo, cara. Porque a gente não tem tempo, por causa do trabalho aqui, de comer muito bem, às vezes. É bem complicado, tá? Então o que eu digo sobre vitaminas é... Vale a pena. Vale a pena você comprar as básicas. E o que eu sugiro você não tomar é cálcio e magnésio. Selênio dá pra tomar. Por quê? Porque cálcio e magnésio, dependendo de como é o seu metabolismo, eles podem se acumular na hora de filtrar, né? Ali no rim e tal. Aí complica um pouco. Mas vitamina, cara, tem. Tem, por exemplo, tem as lipossolúveis, né? Que são vitaminas que se diluem em óleo e que são metabolizadas junto com óleo. E outras que são hidrossolúveis, que são na água. Tipo a vitamina C. As hidrossolúveis não dá nada, porque você toma e espelha no xixi se for demais, tá? Mas se você mantém na corrente sanguínea, ela ajuda você a lutar contra algumas doenças, alguns vírus. Que você poderia pegar, assim, tipo uma gripe, uma coisa assim. Já as lipossolúveis, você tem que ter cuidado, porque você pode se intoxicar com excesso de vitamina, mas se você se intoxicar, você tem que tomar um monte. Mas é isso. Então fica a dica aí. E mandar um beijo aqui dos Estados Unidos pra vocês. Beijo do lugar do café ruim e da vitamina barata. Valeu!